Fala galera, eu vim o Fernando falando com mais um vídeo aqui por vocês, galera, dessa vez meu vídeo de Battlefield 2042 aqui no modo portal jogando o modo 1005 que eu tinha falado pra vocês em um outro vídeo aí recentemente e o cara tá, o narrador não para de falar né cara que é o modo que você basicamente não tem HOD nenhum então você, enfim, ó, você nem vê quando você acerta os tiros, não tem, não tem hitmarker, morri eu tenho vida, tenho vida, beleza, jogar vida aqui, ficar tranquilo você só sabe que é um inimigo, se ele atirar em você, você toma hit basicamente ó, peguei ali, beleza, deixa eu mandar granuto, obviamente esse daqui é um servidor gringo e vamos avançando eu não sei se matei alguém com a granada né, como é que você vai saber enfim, eu tinha falado que eu só jogaria esse modo aqui se fosse pago não é o caso, mas eu decidi trazer aqui pra pelo menos mostrar pra quem ficou curioso né pra quem tem curiosidade como funciona esse modo é dessa forma aqui, eu ia nascer de sniper, porém o... tá desativado as a sniper desse servidor é basicamente daquela forma que vai ter muita gente carai, quanto tempo pra renascer mano meu amigo tá bom, tá, depois de 15 anos estamos aqui renasci, consegui renascer tipo, esse daqui é um teammate, ó, você só sabe que é um teammate você não sabe você estiver com a mesma roupa que você, mas você não sabe qual a roupa que você tá porque você tá em primeira pessoa, então complica toda a situação e já acabou a partida, não tenho tempo de fazer nada né cara enfim, vamos esperar iniciar mais um aí espero que eu fique defensivo agora né, do... do... do time defensivo, que é a mais simples que avançar assim é muito difícil bom, vamos iniciando aqui então estamos defensivo, defensivo não, atacando de novo cara aí complica a situação espera aí rapaziada, deixa eu ir com vocês bom, vou chegar lá na frente lá, vou tomar provavelmente um tiro aí vou conseguir fazer muita coisa, porque você morre mais rápido também né é, tem semelhanças com o modo hardcore que eu mostrei é basicamente o modo hardcore que eu fiz vídeo esses dias, caso você não tenha visto dá uma passada lá e... só que não tem HOD nenhum nem do seu time, nem do time inimigo nem de bandeiras, nem de nada tipo, não aparece a A e a B que é o que você tem que defender defender no caso não... é... atacar no caso né e você não faz a mínima ideia de nada então a galera que tá curtindo jogar esses modos aqui eu... tô mais jogando aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona eu tinha clicado uma vez em um só que lá dava pra jogar de sniper esse daqui desabilitar as sniper se tivesse habilitar também era só sniperzinho no canto lá né cara não que não tenha só a galera do canto, mas eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer o bom é só conseguir chegar lá e fingir de... fingir de... de amigo mano de amigo dos caras, tá ligado? fingir de amigo deles por enquanto não temo... não temo ninguém nenhuma fight só avançando na loucura vou tomar provavelmente uns tirambás aqui aqui dá pra me subir? o inimigo neutralizou os passivos dá pra subir tá, eu não vejo ninguém rapaziada ó, tô vendo um ali você só sabe se acertou pelo som quando você mata no caso né eu não consigo acertar um foco em tiro vou avançar, vou avançar nossa, aqui é exposto pra caramba cara e aqui é uma área que vão olhar fácil é uma das áreas que vão olhar primeiramente deixa eu mandar aquela granota ali dá uma bisoiada, tranquilo não vejo ninguém é, pra avançar é um complicado é uma... algo complicado mesmo pra ficar defensivo deve ser uma... uma gameplay complicada né mas vamos avançar mano eu sou meio desses eu sou meio maluco vamos avançar e ver o que a gente consegue fazer se eu consigo encontrar alguém alguma fight aqui ó o cara ali ó mano ele... ah ele me viu cara ali... ó ali tem gente cara acertei, matei beleza você só sabe que matou pelo... pelo... acho que me salvaram pelo som cara porque não tem hitmark não tem killfeed completamente desabilitado o HOD é uma das coisas que dá pra fazer aqui no modo portal né e é uma das coisas que mais estão fazendo ultimamente aquele é teammate só pela movimentação eu não faço ideia na real se ele é teammate mesmo mas como ele tá aqui desse lado correndo na... na minha direção eu achei que ele era teammate aí é... mas ele tava só fingindo era meu amigo tristeza ó... não tem sniper se a gente pegar aqui ó tipo tem 12 desabilitada tem uma 12 ali que é a DAL 12 se não me engano né exatamente essa tá habilitada aí morreu 30 segundos pra renascer eu acho que não tem team kill véi se tiver team kill você tá lascado não dá pra nascer com com a galera do pelotão também então você tem que voltar obrigatoriamente daqui fazer todo o avanço de novo e chegar lá na frente e... e morrer porque você não sabe quem é inimigo basicamente isso daí tá... vamos avançar lá vamos avançar lá aqui pela direitinha mesmo os pop-up aparecendo coisa básica e simples eu vou tentar fazer essa mesma movimentação mano mas aquele cara deve estar no mesmo lugar só esperando ali fingindo de amigo pô tinha visto ele véi eu acho que não tem team kill porque se tiver team kill você vai matar um monte de brother achando que tá matando inimigo né esses aqui são tudo brother certo? eu não vou nem atirar eu acho que são brother mas... é ele não toma dano não eu acho tá vamos avançar tomar dano nossa senhora ia ser uma guerra de... uma guerra de team kill que ia ser uma beleza ninguém sabia o que tava fazendo pô matei 20 18 era teammate tá ligado? olha teammate ah tomei de tiro aí rapaziada pega aqui que boa isso aqui é teammate tô entrando rapaziada vamos 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 só no avanço só no avanço ali tem um cara nossa mas aqui eu tô exposto mano eu tô exposto porque eu tô muito exposto tinha um rapaz aqui não tinha ferrou ferrou a gameplay mano eu não sei o que que tá acontecendo eu vi uma galera ali eu vi uma galera ali calma calma tudo sob controle ó ali peguei um beleza peguei outro só pelo somzinho rapaziada pelo somzinho você identifica se você matou ou não matei mais um já pensou isso aí é teammate não tinha dado tiro no teammate não tinha matado ele agora não eu matei esse eu não matei esse ah o cara tá vivo o cara tá deitado é é é bagulho irrealista né o cara vai ficar deitado vai sair correndo igual eu por quê quando o cara vai vai ter que esperar 30 segundos só eu que tenho paciência mesmo se eu tivesse se eu tivesse tido calma ali dá pra mim ter matado uma galera a mais questão que não é só matar esse monte você tem que avançar e pegar os objetivos problema é cadê o objetivo onde é que eu vou onde é que eu vou e aí teammate será que se eu chegar em cima do objetivo eu sei que eu tô fazendo objetivo porque tem tipo as bombas né aqui é é investir você tem que plantar umas bombas ali num lugar certo e GG mas se eu chegar lá vai aparecer o objetivo eu não faço ideia porque é o o HD completamente desligado né você não tem informação de nada eu vou tentar chegar naquela mesma área que eu tava ali vai dar uma uma bisonhada uma bisonhada tentar matar uma galera ali de cima eu tava bem posicionado mano é que eu tenho o meu estilo de de jogar é avançando foi avançar eu vi uma galera ali achei que um tava morto mas não tava justamente morri pra ele tá de boa tá de boa não tem problema não o bagulho é que se eu jogar uma granada perto de alguém o cara não vai saber né que tem uma granada fica igual na beta na beta era isso aí aqui é fora do mapa sério que que eu não posso ir ali acho que teammate morreu ó nossa tô lascado tudo teammate aqui né teammate carai quanto teammate teammate o cara pode fingir de amigo cara essa é a questão o cara pode fingir de amigo não morre não mano não morre não morre não morre não morre não é 30 segundos pra renascer é 30 segundos tem alguém aqui não né 30 segundos pra renascer rapaziada é isso aí beleza tamo aqui em outro dia já vamos avançando calma aí calma aí rapaziada espera aí espera aí o outro tá ativando ali não vai nem adiantar também não tem não tinha espaço né eu vou tentar vir pela esquerdinha aqui agora ver se consigo fazer o avanço ali vai não vai não e tenta matar alguém cara é complicado porque você você os cara camufla também além de você não ver nada você é quem tem que se movimentar mano você tá avançando no investido é isso aí você tem que se movimentar você tem que avançar e aí toda vez que você morre você tem que esperar 30 fucking segundos aumentaram pra você ter realmente medo de morrer aí eu quero ver o cara que vai avançar o que ele vai fazer vai ficar assim ó igual esse aqui eu vou porque eu sou maluco morrer não é 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 ó ó ó pessoal avançando ali like a boss questão é que aqui tá bem tá bem tranquilo eu acho que não deve ter ninguém não eu queria tá aí defendendo defendendo deve ser bem mais de boa só camuflar ali ficar esperando os caras tem que pegar o objetivo é nóis tá vamos lá subindo aqui chegando em território inimigo vocês são vocês são amigos né galera é que eu não sabia só pra testar só nunca se sabe eu já morri uma vez por causa de de coisa assim morri 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 só acho que os caras são ruim só acho que os caras são ruim mano beleza tamo aqui vixe deve ter alguém pra lá deve não velho eu não faço ideia onde tem inimigo bora bora rápido acho que tem um cara aqui na frente quebra aqui vai vai boa tamo aqui tamo aqui mano olha ali rapaziada ó ele não morreu me fala que é amigo impossível isso é amigo como é que o teammate tá ali ó lá na distância não deita joga a vida caraca mano calma rila a vida rila a vida ó lá não passa ali cara mano mano se eu morrer eu vou voltar lá da pqp esse é o problema aquele ali é teammate né eu não sei eu acho que é teammate olha eu jogando todo tático que coisa horrorosa achei 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 você é teammate né é tudo teammate mano é tudo teammate pelo menos os caras estão avançando aqui comigo enfim eles avançaram mais que eu né achei beleza peguei você vou pra lá vou pra lá se você jogar com a galera comentando comunicando um time assim pode ser legal cara pode ser legal eu tô expostaço aqui eu vi cara lá e o cara me viu também bom vamos lá eles estão eles podem avançar tranquilo né eles vão nascer aqui o time conseguiu capturar ali o objetivo quem é eu vi tiro aqui ó vai daê puta caramba tu tá my camper que você tá my camper que não sei o que mano é o time ele sabe certinho rapaziada do meu time sabe certinho onde é que você tem que ir vamos aqui beleza peguei e você ai 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 na frente mano aqui ó passou direto passou aí ele não sabe que nós somos inimigos mano eu não sabe eu vou pegar ele aqui olha lá ele não sabe ou eu não sei eu já não sei se ele sabe eu não sei não sei para ali tentar pegar ele rapidinho beleza tô sem munição já não dá pra ver quantas balas eu tenho mas eu tô sem avançar aqui de boa boassa boassa não não toma tiro não toma tiro não ó pessoal ali para quem não manja do modo vai ficar perdidaço eu que entendo como que é mas eu não sei exatamente onde são as bombas porque que ele não toma tiro mano era um bot inclusive rapaziada espero que vocês tenham curtido o vídeo aí para quem tem curiosidade para saber como é o modo mais realista aqui desse jogo é esse aí você não sabe quem é quem eu acho que podia pelo menos mostrar de alguma forma para você quem é amigo quem é inimigo porque só pela roupa mano às vezes você não consegue identificar basicamente nada principalmente se for o mesmo exército aqui no caso é Bad Company 2 e BF3 mas é tipo não tem tanta diferença assim caso você não tenha sei lá uma noção geral do jogo rapaziada espero que vocês tenham curtido até o próximo vídeo então até mais fui